Senhoras senadoras, senhores senadores, finalmente, senador Espiritão, a minha bolha estourou. O céu se abriu, o sol começou a raiar. O mundo todo repercute as notícias sobre a ditadura da toga no Brasil, depois das gravíssimas denúncias feitas pelos jornalistas estrangeiros Michael Schallenberger, Glenn Greenwald, fundador do Intercept, e também David Agape e Elie Vieira Júnior. O grande empresário mundial, Elon Musk, também tem feito reiteradas vezes, eu até discordo dele, em algumas pautas, senador Espiritão, a mim, acho que a gente não deve enaltecer personalidade nenhuma, mas as ideias, a coragem de enfrentar, e nesse aspecto eu tenho que tirar o chapéu para o posicionamento desse grande empresário e desses jornalistas que tiveram a coragem de revelar as entranhas podres da censura política na nossa nação. O planeta, finalmente, toma conhecimento sobre a imposição de medidas de censuras feitas por um ministro do STF. E o mais grave, com a ordem para mentir, de forma a tentar ocultar um completo desrespeito à Constituição brasileira, o Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, do Congresso americano, já solicitou ao X que envie as mensagens de Alexandre de Moraes, obrigando a exclusão, a suspensão e a restrição de conteúdos da rede. Depois que até o Wall Street Journal noticiou sobre a censura no Brasil, três grandes jornais brasileiros, que até então estavam calados, resolveram, como num passe de mágica, se manifestar em editorial nesse final de semana. Vou aqui reproduzir um pequeno trecho da Folha de São Paulo. Abro aspas, decisões solitárias de um ministro do Supremo em inquéritos anômalos, inquéritos anômalos, sem a participação do Ministério Público, órgão competente, restituiu a censura prévia no Brasil. O jornal Estadão vai na mesma linha. Diz literalmente, abro aspas, quem tem minado a legitimidade do Supremo é o próprio Supremo. Quando atropela a sua jurisdição, atua de modo claramente político, colabora para a insegurança jurídica e imiscui-se em questões do próprio legislativo. Por fim, até o jornal O Globo destacou o assunto com essa manchete. Abro aspas, não pode haver censura nas redes sociais. O primeiro presidente dos Estados Unidos, uma das mais sólidas democracias do mundo, George Washington, disse há mais de 200 anos, a idade dessa nossa casa, que serve muito bem para os dias atuais. Eu vou abrir aspas, senador, espiridão a mim. Quando a liberdade de expressão nos é retirada, logo poderemos ser levados como ovelhas, mudos e silenciosos ao matadouro. Na semana passada, durante o evento oficial da entidade, o presidente da OAB, doutor Simonetti, foi fortemente aplaudido por uma grande plateia formada por advogados, quando fez duras críticas, não à pessoa, mas à conduta do ministro Moraes, que negou a sustentação oral ao advogado. Diz que a OAB vai pedir a tramitação no Congresso Nacional de uma PEC para inserir na Constituição aquilo que as leis federais já garantem, mas que o ministro não cumpre. É um caso muito semelhante à questão da legalização da maconha, que a gente vai discorrer hoje aqui, nessa noite histórica. Apesar de estar garantida em duas leis federais, o Congresso Nacional vai ter que inserir a tolerância zero às drogas na Constituição, através de uma PEC, para que dessa forma possa impedir que o STF invada a competência do outro poder. Mas se existe um artigo absolutamente claro e objetivo com relação ao espírito que moveu os parlamentares constituintes de 1988, é o artigo 220, que garante a liberdade de expressão. Vamos com ele? Abro aspas. A liberdade de manifestação do pensamento, de criação, de expressão e de informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerá qualquer restrição. Precisou ouvir de fora do país uma resposta corajosa ao grito de socorro de milhões de brasileiros que vivem com medo ao assistir todos os dias interferências, intimidações, perseguições políticas por parte de alguns ministros do STF, alinhados politicamente e ideologicamente com o governo federal. Senhor presidente, na época da eleição do próprio nosso presidente do Senado, vários veículos de comunicação grandes do país denunciaram a interferência de alguns ministros do Supremo, tentando ligar, querendo pedir voto para o candidato. E agora vão certamente voltar ao Congresso Nacional para aprovação de leis que façam a regulação e o controle das redes sociais, ou seja, implantação da censura. Já que o Congresso Nacional não quer legislar, é uma forma que ele está dizendo que isso não é prioridade para o Congresso, que é liberdade. A bola está com o STF, que vai tentar passar a boiada. O fato é que ministros do STF não aceitam críticas, não suportam justas avaliações sobre os seus abusos de autoridade. É para isso que querem calar quem pensa diferente, ferindo de morte o artigo 220 da Constituição. E o pior de tudo isso, senhor presidente, porque é uma ditadura que está se instalando, as pessoas ainda conseguem ser bem informadas por plataformas como o X, que resiste em não aderir ao sistema. Por isso, numa atitude vingativa, o governo Lula cortou os recursos destinados a essa importante plataforma independente, enquanto aumenta os valores destinados aos veículos subservientes de poder. Portanto, o povo sabe quem está traindo a pátria. O povo sabe quem não faz nada, podendo fazer muito, enquanto assiste a nossa Constituição ser rasgada, ser violentada por alguns ministros do Supremo. Já agradecendo a sua benevolência, me encaminhando para o fim, que eu fiz contadinho aqui para dar certo nos 10 minutos. Perante meus eleitores, perante minha família, perante Deus, eu não aceito fazer papel de figurante nesse momento tão crítico na nossa história. Não aceito ser levado mudo e silencioso ao matadouro, como advertiu o presidente Jorge Washington há mais de 200 anos. Eu encerro fazendo algumas perguntas que não podem nos calar. Cadê as contas, senador Marcos Rogério, do Rodrigo Constantino, que não foram ainda liberadas? Cadê as contas da rede social do Paulo Figueiredo, do Monarque, do Alain... A lista é muito maior dos brasileiros que foram bloqueados ilegalmente. Até isso eles negam a gente. Ninguém sabe a extensão. Se são centenas de milhares, se é mais de milhão. Cadê os homens e mulheres de bem, de bril desse país? Até quando? Nos 40 segundos que me faltam, não vou passar mais que isso. Até quando essa casa continuará omissa, sem cumprir com seu dever constitucional e restaurar o Estado de Direito, abrindo o devido processo legal de... abrindo o devido processo de análise de impeachment de ministro do Supremo, que estão abusando. Até quando? O povo está com medo. As pessoas estão com receio. Esse é um fato importante. Eu converso com os brasileiros, eu converso com os cearenses, viajo pelo país, o brasileiro está com medo de se manifestar. Obrigado, senador. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Eduardo Girão. Senador Marcos, Vossa Excelência está logo em seguida ao senador Paulo Paim e aí poderá fazer as devidas menções que gostaria de fazê-lo em aparte ao senador Eduardo Girão. Porque essa presidência, como de sempre, entendendo que o senador Eduardo Girão traz muito a tribuna, concedemos quatro minutos a mais dos dez minutos, mas o aparte está incluído nos dez. Quem conceda é Vossa Excelência. Senador Paulo Paim como próximo inscrito e senador Marcos Rogério logo em seguida. Senador Paulo. Senador.